A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASILEIRO Amém. 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 Espere! 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Alô, a papa. 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 O que é o que é o que é? Lua! Quando o pai quer, o pai quer ir para o formar para nos tornarmos a vida. E esse pai, o pai, o pai, o pai, o pai, o pai, Obrigado. Obrigado. Amém. 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 Amorimharu waifu kia ditakete konibareta iluai. Lolomo, taimai. Alie, alie, alie. Alu! 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 Amém. 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 . seununatou tokonikatoukui de temi aia aninela vai a de toilau foi lo lo mo ta imaipe atukutukui foi ate atutu ta touhaka kimua baje se ta uni madoku ou lo maite a tojai Eu huro em nós E moito bebe moilo ai Muno imbo e tem mose o si ima uni O queima o que a Uanga e pelo amor? Esta unima tudo para o Caiteiro no Caí O queima o toque tem o Moílo aí O queima o que a Uanga e pelo amor? O queima o que a Uanga e pelo amor? Amorim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Manda tu e eu que tu quito me amar Me cua quemar e peia nunca Ali é, ali é Fina tu e eu Manda tu e eu Manda tu e eu Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.